Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional, vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso aqui, ó. Sugestão de segunda voz e vocais para as músicas que não contêm segunda voz nem vocais. Vocês vão aprender, vão presenciar como é que eu faço para gravar os meus vocais. A galera perguntou porque viram alguma coisa rolando naquela aula que eu fiz uma iniciação lá sobre segunda voz. E aí perguntaram para mim, cara, como é que tu faz para gravar? Quais são os programas que tu usa? Eu vou mostrar hoje mais ou menos uma prévia aqui para vocês. Vocês vão ver o início de uma paradinha aqui que eu comecei a... eu estou começando a fazer na verdade, tá? Primeira coisa assim que é importante você saber, o layout que eu uso, é esse que você está enxergando aí que é o Logic Pro X. E aí eu coloco esse microfone aqui no 1, né? Eu estou usando, ó, só para vocês entenderem, eu estou usando esse microfone aqui, tá? Geralmente eu uso esse condensador. Mas aqui eu vou... como eu não quero fechar os monitores, tá? Para ter o retorno, a gente vai fazer desse jeito. Ao invés de eu colocar o fone, eu vou colocar o MindVox para poder ouvir a minha voz e não ficar tão desafinado. E vou gravar uma sugestão de segunda. Eu não sei a letra, então o que eu vou fazer? Vou aqui, ó. Pipoco. Letra. Meu Deus, eu jamais pensei que eu fosse pesquisar uma letra dessa para cantar, cara. Vou fazer a sugestão de segunda aqui, ó. Só para vocês sacarem, ó. Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu... Do meu chapéu não vai mais sair. Valendo agora. Aí eu tenho a sugestão de segunda voz aqui, ó. Vamos ouvir? Eu sempre coloco aqui, ó. Eu coloco um EQ. O que é o EQ? O EQ não é edição de vozes, tá? Na verdade, o que ele faz aqui é colocar um reverb. Ó. Coloca um... Uma ambiência. Eu tiro um pouquinho aqui. Ele organiza as frequências. Daí eu tenho uma sugestão de segunda voz aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito para iludir. Beleza. Essa é a sugestão de segunda voz, tá? Então, o que acontece? Quando vocês... Quando vocês veem uns vídeos que eu faço sugestão de segunda voz. Essa é uma sugestão de segunda voz. O que eu estou fazendo aqui? É uma música que só tem a melodia principal. E aí eu vou sugerir um arranjo de segunda voz para essa música. A galera que quer fazer afinadinho... Eu não recomendo, tá? Mas você pode instalar no seu computador o Melodyne. E como essa música está chapada no Melodyne, você pode afinar lá, tá? Eu não faço, mas não sou contra quem faz. Para você organizar dentro do grid, tá? Essa voz ficou boa. Aí, digamos, pô, cara. Eu vou fazer um arranjo de vocais, tá? Vou fazer um vocal uníssono, ó. Isso é um backing vocal, né? Então, só mostrando para vocês. Eu estou fazendo as paradas na hora. O bom é que você tem um pré-arranjo, né? Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer... Ah, é. Lembrei. Lembrei a melodia. Valendo. Meu beijo vai te viciar Oh, 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 oh Não vai mais sair Perfeito para iludir Ele... Só que ele espicha um pouco, né? Uma coisa que falta eu fazer Então, vou lá eu corrigindo Perfeito para iludir Beleza. Vou dobrar essa voz Meu beijo vai te viciar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não vai mais sair Perfeito para iludir Beleza, eu tenho três vozes agora Como é que elas estão operando aqui, ó Meu beijo vai te viciar Oh, oh, oh Meu beijo vai te viciar Vai fazer você calma O que machucar no jato Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Para iludir Tá? Isso, obviamente, né? São vozes que eu não estou editando Eu vou jogar elas um pouco para o canto aqui E vou gravar as outras divisões, tá? O que eu faço? Eu venho para cá Beleza Essas divisões eu vou largar para cá Para o outro lado Oh, oh, oh Beleza Meu beijo vai te viciar Oh, oh, oh Minha beijada vai fazer você calma Oh, oh, oh Que machucar no jato Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Para iludir Oh, oh, oh Meu beijo vai te viciar Dobrando essa Meu beijo vai te viciar Eu acho que essa voz ficou mais alta que a outra Vamos ver Ficou mais alta Mas eu já dou um jeito ali Como é só para mostrar a gravação para vocês Vale assim, beleza? Meu beijo vai te viciar Oh, oh, oh Minha beijada vai fazer você calma Oh, oh, oh Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Para iludir Oh, oh, oh Meu beijo vai te viciar Trouxe um crescimento um pouco diferente Agora a gente vai fazer uma outra divisão Um pouco mais aguda, né? Digamos assim, ó Meu beijo vai te viciar Oh, oh, oh Minha beijada vai fazer você calma Oh, oh, oh Não vai mais sair Epa, tinha que levar um pouco mais Vamos de novo Meu beijo vai te viciar Oh, oh, oh Minha beijada vai fazer você calma Oh, oh, oh Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Só que eu choquei com a outra Então eu tenho que fazer isso aqui Perfeito para iludir É, tá certo É, tá certo Eu sou o combo perfeito Para iludir É, é, é É, é, é É, é, é Eu sou o combo perfeito Para iludir É, é, é Meu beijo vai te viciar Oh, 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 oh Minha beijada vai fazer você calma Oh, oh, oh Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Para iludir É, 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 é Meu beijo vai te viciar Dobrando mais uma dessa Meu beijo vai te viciar Oh, 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 oh Minha beijada vai fazer você calma Oh, oh, oh Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Para iludir É, é, é Vamos ver o que aconteceu aqui Aí chega a hora, né Da gente fazer aquelas Não uma mix, né Dá um tapinha aqui Para ver como é que a gente pode melhorar, né Regular Então isso aqui Meu beijo vai te viciar Oh, oh, oh Minha beijada vai fazer você calma Oh, oh, oh Debaixo do meu chatão Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Para iludir É, é, é Ó Meu beijo vai te viciar Oh, oh, oh Minha beijada vai fazer você calma Oh, oh, oh Debaixo do meu chatão Não vai mais sair Eu sou o combo perfeito Para iludir Então o que a gente tem aqui é a sugestão de segunda voz E os backing vocals Obviamente que Quando a gente vai gravar Não é com esse microfone Que eu estou só mostrando para vocês Seria com um condensador mesmo Que a precisão é maior Na questão das frequências da voz Mas esse aqui eu tenho que aproximar mais Porque ele não é condensador Ele é direcional E enfim A aproximação conta muito A dinâmica desse aqui Do condensador Ele traz uma Uma diferença Mas a gente tem aqui Mas a gente tem aqui agora Deixa eu só Só para vocês verem aqui Por exemplo Eu vou baixar essa frequência De muito Muito grave Aqui Só para a gente ter a referência da música Mas poder Manipular o vocal aqui Escutar o vocal Um pouco melhor Vamos ver Essas aqui Essas aqui são os vocais A primeira lá É uma sugestão de segunda voz Só que eu vou Pegou muito ambiente aqui Vou tirar Outra diferença É que quando a gente grava Quando eu gravo mesmo Valendo Eu não escuto essa referência aqui Eu escuto no fone Agora eu estou escutando nos monitores Agora ficou melhor De vocês entenderem Legal Como finalizou tudo direitinho Aqui o vocal O que eu posso fazer Corto aqui Para não ficar essa sobra De ambiente E para não dar aqueles Clique De fim De fim De áudio Eu faço isso aqui Aí ele vai Ele vai Essa voz mais alta Que vocês ouvem É a segunda voz Eu vou baixar ela um pouco Porque O áudio da Ana Está mais baixo Vai ficar isso aqui Vamos ver Sem a segunda voz Como é que ficaria Sem a sugestão de segunda voz Desculpa Ó Meu beijo vai te viciar Minha pegada Vai fazer você Camar Debaixo do meu chacão Não vai mais sair Eu sou o combo Perfeito Para iludir E eu posso baixar Essa Deixa eu ver Um Dois Três Essa voz aqui Eu estou achando que está Está muito grau nela Agora vai ficar Melhor E aí quando solta Com a segunda Mais discreta Vou largar Uma segundinha Mais discreta Meu beijo vai te viciar Minha pegada Vai fazer você Camar Debaixo do meu chacão Não vai mais sair Eu sou o combo Perfeito Para iludir Meu beijo vai te viciar Sensacional E aí rolou Gente é isso O que eu uso Para gravar isso aqui Essas funções Aqui Eu estou fazendo Com o mic O mac E uma plaquinha De som Uma interface De duas entradas Dois canais Eu faço esses vocais Às vezes No tablet No iPad Colocando Essas plaquinhas Que eu não sei Se eu já mostrei Para vocês Mas é umas plaquinhas Que elas Você pode ligar Ela até no celular Puxa Então As plaquinhas Que ao invés De USB Você Ela A conexão Dela É por P2 Usei muito Disso também E aí Ela me permite Ligar esse microfone No celular E também Colocar o fone Tudo Me organizar Para gravar Também ajuda Daí no celular Eu gravava No GarageBand Aqui eu estou usando O Logic E essa função É um microfone Condensador Outra hora Se você se interessar Pelo assunto Eu vou trazer Para vocês Sugestões De microfones Tem microfones De todos os valores E todos Todos os aspectos Tem uns que Coletam a voz Com mais médio Outras mais agudas Outras valorizam Mais os graves Nós temos essa Diversificação Também Diversidade Na hora de captar É Mas é basicamente Isso Dos programas Para quem usa Windows Tem Reaper Tem Cubase Tem Vários Vários Programas Que hoje Já estão Mais avançados Também E um layout Muito mais intuitivo Tranquilo De você Trabalhar Eu prefiro No caso Do Macbook Eu prefiro O Logic Que ele é Muito mais prático Do que um Pro Tools Por exemplo Então Vamos lá Vamos seguindo Com essas dicas Galera Obrigado Fui Estou morrendo De calor Trhe O rim Até a próxima Tchau At temple Ela